Música O que a disciplina de história pode nos ensinar para o plano de boas realizações? Aliás, a história, como já nos diziam os antigos, é a mestra da vida. Por isso, aqui o nosso lema é o passado compreendido e o presente bem-vindo. Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de história.